Muito bom dia, queridos ouvintes mundial, é com muito prazer iniciar mais um programa Alquimia das Ervas, um programa dedicado à sua saúde, natural e qualidade de vida, com oferecimento da Farmácia Botânica Tupan, há mais de 50 anos, conservando vidas especializadas em fitoterapia e também trabalhamos com a alopatia. Isso mesmo, você que tem a sua receitinha prescrita pelo seu médico, você pode enviar pelo site, ali você acessa, é o www.farmaciatupa.com.br Lembrando sempre que o nosso programa aqui aborda temas importantes aqui, de como você pode melhorar a sua autoestima, você pode emagrecer naturalmente, assim também como você pode eliminar sua gastrite, assim também como você pode fazer o programa de anti-envelhecimento, de dentro para fora, com a suplementação da mulher, a suplementação do homem, assim também como você pode equilibrar o seu estresse, tudo isso através ali dos nutracêuticos, através da fitoterapia, e claro que você hoje poderá saber muito mais. Hoje a gente tem convidados, ilustres convidados, estamos aqui com a Silvana Cruz, você que está desempregado, você que realmente precisa ser encaminhada a uma empresa, então ela presta assessoria em RH, ela tem pós-graduação, então daqui a pouquinho você vai falar com ela, e também temos aqui o Dr. Michael Vieira, que é fisioterapeuta, você que tem problema na coluna, hérnia de disco, ele vai falar sobre exatamente como você pode aliviar a sua dor, a sua inflamação, muitas pessoas acabam tendo esse problema todo, e também vai falar com o parar de fumar. Vou falar aqui com a Silvana, bom dia Silvana. Oi, bom dia Alfredo, tudo bom? Tudo bom. Silvana, fala um pouquinho do seu trabalho, as pessoas geralmente, hoje a gente tem, não temos uma estatística específica, de 11 milhões, 13 milhões de desempregados, então você já é uma pessoa já especializada nessa área, em que as pessoas podem procurar você, as pessoas desempregadas, que você vai colocar essas pessoas dentro da empresa, você vai ter esse currículo dessa pessoa e vai se encarregar disso, o seu trabalho é prestar essa assessoria, é isso mesmo Silvana? Isso Alfredo, eu sou formada em Direito, MBA em Gestão de Pessoas, mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, em empresas de grande porte, e sou consultora também atualmente de empresas, e devido a minha experiência, muitas pessoas que estão desempregadas vêm pedir uma orientação para mim, porque eu conheço o lado da empresa, o que a empresa espera do candidato. Então, também estou realizando esse trabalho de consultoria para quem está desempregado, que é um trabalho com análise do currículo, destacando os pontos fortes desse currículo, como ser mais visto dentro da mídia, nas redes sociais, do LinkedIn, fazendo divulgação desse currículo, preparando a pessoa para o mercado de trabalho. Isso independente de qualquer profissão, né? Independente. Qualquer profissão pode, você vai encaminhar tudo isso nesse sentido aí, né? Exatamente, devido à demanda, né, de um número grande que tem de desempregado, então quem se destaca melhor dentro de uma entrevista, um currículo que chama a atenção, ele vai ter mais oportunidade. Com certeza. Eu vou pedir aos ouvintes da Rádio Mundial, quando a Silvana terminar depois de eu fazer entrevista, ligar nos telefones dela, do fixo, né? Ligar no fixo dela e ligar no WhatsApp também dela. Porque muitas vezes o programa aqui é feito, né, Alquimia da Zero e as pessoas ligam lá para a Botânica Tupã e lá eles não têm o telefone, né? Então, você pode ligar, daqui a pouquinho eu passo o telefone dela. Daqui a pouco, então, Silvana, a gente vai continuar falando. Eu vou falar mais sobre... É que é muito importante, né, as pessoas hoje se sentirem mais... Terem o seu currículo apreciado, né? Ter o seu currículo ali encaixado com a empresa, porque é mais um... O know-how que a pessoa vai ter, né? Ela sendo apresentada por uma assessoria que vai prestar esse serviço para você. É isso mesmo, Silvana? Isso mesmo. Vou falar daqui a pouco, continuando a gente falar, mais, eu vou passar aqui um recadinho da Botânica Tupã. Eu vou falar aqui do Orange Plus, que ele é maravilhoso, esse emagrecedor. Ele vem fazendo muito sucesso, né? É uma associação inovadora com a ação termogênica, que queima gordura localizada, redução e absorção de carboidratos, pela ação ali. Então, ela tem uma ação saciadora com a combinação de alga e plantas, né, de ação diurética. Mas seus efeitos ali são realmente eficazes nessa queima de produtos em que a pessoa pode emagrecer naturalmente. Voltando ao assunto, no caso, Silvana, você também pode ter assim, você pode fazer visita, né? No caso, a pessoa pode te solicitar essa visita e você pode ir até lá, né? Casos assim de escritórios. Ah, sim. É como eu falei, eu presto serviço também para as empresas, né? E também estou prestando de orientação e divulgação para as pessoas que estão em transição de carreira, né? Nós falamos de transição de carreira para quem está desempregado. Mesmo porque essas empresas que eu presto serviço, elas procuram pessoas para contratar. E aí é traçado um perfil desse candidato e é passado para a empresa já um perfil pronto, de acordo com o que a empresa está solicitando. Muito bem. Então, já vamos passar o telefone, né? O seu telefone, né? É o... Você pode ligar no fixo, mas ligue daqui a pouco, né? Porque ela está no programa, estamos aqui no live ao vivo, né? Então, você ligue daqui mais ou menos umas duas horas, né? No telefone. Agora, o WhatsApp é automático, você pode exatamente ligar a qualquer momento. 23 38 21 69. 23 38 21 69. Esse é o telefone fixo da Silvana. E o teu WhatsApp é o 985 733 389. 985 733 389. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre as pessoas que estão desempregadas, justamente que é muito importante passar essa informação para vocês. E vamos agora aqui falar, né? Para as pessoas que sofrem com problemas de hérnia de disco, né? Problemas que realmente atingem a população. As pessoas acabam sofrendo bastante. E, doutor Michel, o seu método de trabalho é a laser e a garantia, por exemplo, das pessoas aliviarem suas dores, seus problemas de coluna. Quantos por cento, já na primeira aplicação que a pessoa usa, esse método a laser? Sim, olá, pessoal. Bom dia, turma da Rádio Mundial. Bom dia, Alfredo. Bom dia. É sempre uma satisfação estar falando aqui na Mundial, né? A respeito dos problemas e as soluções, né? Para as coisas da saúde. E o trabalho com a fisioterapia, no caso, para a reabilitação, né? Da coluna vertebral, da hérnia do disco intervertebral. Ele é um trabalho que eu iniciei lá na década de 80, né? Foi um dos primeiros a propor essa reabilitação sem a ocorrência da cirurgia em si, né? Porque a hérnia, ela tem três estágios. Esses estágios, eles se dividem em protusa, extrusa e sequestrada, né? Já na protusa, o fulano já joga a toalha, né? Porque ela derruba, né? A pessoa toma anti-inflamatório, ela toma uma série de medicamentos que anestesiam, né? E chega até a tomar morfina, para que se livrar daquela dor. E não consegue, porque aquela compressão radicular exige um profissional à altura para atuar naquilo. E no desespero, alguém até pode solicitar uma cirurgia, né? Uma laminectonia da parte do disco. E aquela coisa abriu, perde a garantia, né? Você não sabe se a pessoa vai sair dali. E é muito invasivo também, né? Apesar de todas as técnicas que existem hoje, né? Sempre é um risco, né? Então, nós fazemos o tratamento com laser. Esse laser não dói, não queima, não causa nenhum efeito colateral. Simplesmente, ele ajuda a encharcar esse disco, né? E através desse... Lubrificação desse disco, ele se torna mais responsivo à fisioterapia. E a gente aplica em seguida a descompressão, né? Feita gradativamente, com calma, porque a gente tem que usar uma técnica à altura dela, porque ela é boa de briga. Se você solicitar demais o disco, o paciente sai pior do que ele entrou. Então, tem que ter todo um cuidado, que nesses 30 anos de profissão aí, eu já tenho o know-how, né? E quantas sessões é necessário fazer? Isso, geralmente isso é muito importante também, que às vezes a pessoa fala, ah, eu vou me recuperar aí com um profissional, eu vou fazer quantas sessões por semana, né? Geralmente, a gente pede uma série, que são 10 aplicações, para a gente ter uma noção já. Na primeira sessão, a pessoa já colhe algum resultado daquela compressão radicular, né? E o laser, hoje, ele está muito bem, a gente adquire equipamentos cada vez mais modernos na clínica, né? Então, hoje a gente tem técnicas que trabalham desde o laser neuromuscular, até o laser também intravenoso, né? Que já vai para a ELIB, né? Que é uma técnica que vai trabalhar dentro do sangue da pessoa. Isso também vai ajudar ela no sentido de haver uma melhor recuperação do seu metabolismo basal, né? E, com certeza, as doenças que vêm associadas ao problema da coluna, né? Que são N, uma delas que você sabe bem, é o excesso de peso, excesso de radicais livres, né? Uma série de coisas que afetam essa coluna, e isso pode ser tratado tanto com as ervas da botânica tupã, né? E quanto também a gente pode acessar isso através do laser intravenoso. Com certeza. Fica ligado aí que você vai saber mais um pouco. É isso aí. Bom, gente, eu estava falando do início do Emagrecedor Orange Plus, né? Então, a gente tem um depoimento da Elaine, só para vocês aí prestarem atenção nesse produto que é maravilhoso, que hoje a gente tem uma promoção sensacional. Então, você hoje, adquirindo hoje o trio da mulher ou o trio do homem, o Nutricolin Plus ou o trio do homem, você terá no segundo kit 50% de desconto. Vamos ouvir a Elaine, rapidinho. Com quem eu falo? É, Elaine, que eu estou super feliz, que eu estou mais magrinha, porque minha calça era 46, agora está 42. Oh, que maravilha, Elaine! Puxa vida, 42. Ah, então, realmente, abaixar assim de 46 para 42, realmente aí, lógico, é um motivo de felicidade, é um motivo assim de alegria, é um motivo de, com certeza, você deve ter ganhado mais humor, mais, é lógico. O mais legal é que quando a gente liga na farmácia Tupan, a gente tem a segurança de que quem está vendendo para a gente, conhece, sabe do que está falando, sabe, ele não faz aquela sessão do empurrômetro. E quando eu comecei a tomar, emagreci assim, demais, eu fiquei tão contente, tão feliz. E fora a cactinha, também me forneceu o pleno de cobra, outras coisas, que eu tenho 50 anos, minha pele está maravilhosa. Se vocês quiserem comprovar isso tudo, é só entrar no meu site, no Emporiborelli, que vocês vão ver lá a minha carinha de felicidade. Ah, então, maravilha, e você fez um tratamento aí durante quanto tempo, Elaine, nesse? Dois meses. Dois meses do cactinha? Eu ainda estou tomando a cactinha. Tá, e você emagreceu quantos quilos? Sete quilos. Sete quilos. Pois é, gente, esse é realmente maravilhoso, esse emagrecedor que você pode adquirir, porque lá você vai receber, lá na Botânica Tupan, a dieta hipocalórica, você vai receber a dieta anti-inflamatória. Então, é muito importante porque você vai receber essa orientação. Se você tem problema de prisão de ventre, se você tem ansiedade por doces, tudo isso vai ser englobado dentro dessa fórmula que você acabou de ouvir nesse depoimento da Elaine. Você pode já ligar agora na Botânica Tupan, emagrecer naturalmente, no 4228-1618, nossos consultores estão lá de plantão, 4228-1618. Lembrando que hoje você adquire o Orange Plus Emagrecedor Projeto Verão, você vai ter o gel redutor de brinde. Então, não esqueça que hoje você levando o segundo, você levando o segundo kit, você terá 50% de desconto. Então, você liga no 4228-1618, 4228-1618. Então, eu vou aqui passar um recadinho importante, né? Eu estou falando aqui com os dois ilustres convidados, Silvana Cruz e Dr. Michel Vieira. E, lógico, eu vou passar um recadinho aqui do Genivaldo, né? Que é muito importante, né? No momento, assim, difícil, né? Que o país vive, né? Hoje. Então, nós temos sempre que trazer para as pessoas, né? O que é de bom, o serviço e o trabalho que as pessoas trazem, né? Então, o Genivaldo, ele tem um escritório de assessoria, né? Ele é administrador de pequenas e médias empresas, né? Ela pode contribuir a melhorar o desempenho dessa empresa com essa redução de custo. Então, você pode chamar ele, né? Ele vai fazer essa visita, né? Essa visita é gratuita. Ele vai conversar com você, né? Se você está com problema de dívida na sua empresa, ele vai negociar, né? Com os... Ali, com essas pessoas, né? Então, essa implantação de sistema de treinamento, né? Que é muito importante a funcionária hoje, né? Então, você pode ter essa comodidade, né? Que ele vai até você, né? Então, ela é uma... Ele tem essa transparência desde 1995. Então, ele realmente, ele tem essa credibilidade, né? Então, você pode solicitar essa visita sem compromisso, né? Então, você pode ligar para o Genivaldo no 3062-9177. É 3062-9177. O WhatsApp é 11-99-41-01-49. 999-41-09-49. Então, o escritório dele, o nome é CT, CT, né? O site é o www.ct.cnt.br. Então, está aí o recadinho passado para você aí. O Genivaldo pode realmente resolver seus problemas aí, de dificuldades aí. Muito bem. Vamos continuar falando aqui sobre, agora, né? Sobre um produto maravilhoso, né? Que eu tenho para falar para vocês, né? Vivemos hoje num mundo que temos desgaste, né? Olha, de janeiro a dezembro, né? Temos os desgastes físico, emocional, déficit de atenção, né? E sempre dá aquele branco, né? A gente acaba esquecendo, né? Esquece uma chave, esquece um documento, né? Isso é normal, né? Porque a gente tem justamente que trazer para as pessoas os benefícios que ela precisa, né? Então, eu vou passar aqui o recadinho que é para ambos, né? O sexo, o forte viril, que é maravilhoso, né? O forte viril, ele tem dado uma resposta a muitas pessoas, muitas pessoas que viviam desanimadas, né? Pessoas que viviam ali, sabe? Sem energia. Então, é preciso para a gente dar continuidade à nossa vida, ter energia, ter força, né? Então, o forte viril, ele é... São vários componentes, né? Fitoterápicos, né? Como a ashwagandha, a maca, o fitotesto, né? Então, é maravilhoso. A pessoa que tomaram, né? Centenas de milhares tomaram o forte viril e tiveram suas vidas mudadas, né? Porque, realmente, as pessoas precisam hoje reagir, né? Ao momento, para tudo isso, né? Então, lá os nossos consultores estão de plantão. Liga agora na Botânica Tupano. 4-2-2-8-16-18. 4-2-2-8-16-18. Doutor Michel, vamos falar um pouco aqui sobre o tabagismo, né? Vamos, vamos falar. Também, muita gente parou com o vício, né? Do cigarro, é isso? Isso mesmo. O laser, né? Ele é... Rapidamente, que a gente já está no final. Um excelente recurso para você que quer parar de fumar, né? É. E a gente tem estatísticas aí, ao longo desses 30 anos, que você não precisa tomar remédio, nenhum tipo de acessório, eu não sei fazer as aplicações. Aplicações, elas variam de uma a dez sessões, né? Mas o que a gente nota nesse tempo de trabalho, de 30 anos, é que em uma sessão a pessoa já consegue parar de fumar, né? Nossa, já? Isso é muito legal. Não sente uma vontade de fumar. É, ela começa a cercear isso, né? Muito bem. Vamos passar o telefone, então. Liga direto, já fala com você, doutor Michel Vieira. É o telefone 9156-3205. Muito bem. Realmente, é o problema alérgico aqui no estúdio, né? Então, tudo bem. Toma uma aguinha lá, doutor Michel. Mas eu já passei aqui o recadinho. É o 9156-3205. Então, você pode ligar. Pode ligar para o doutor Michel Vieira. E lá você vai entrar em contato. Aqui, com a Silvana, né? Silvana aqui, as pessoas podem procurar ela. Realmente, as pessoas desempregadas, né? Justamente, no WhatsApp também dela. 985-733-3389. Não esqueça. É importante. Adiciona. 985-733-3389. E o telefone fixo, você liga daqui a pouquinho. É o 2338-2169. Vamos ouvir rapidamente o Pedro da Iracema. Vou falar aqui do vício da bebida alcoólica. Gente, vamos parar com o vício da bebida alcoólica? Então, porque realmente as pessoas não sabem mais como fazer. Vamos ouvir rapidamente? Tem um depoimento para fazer sobre aquele remédio lá, catingueira, né? Catingueira. Catingueira anti-alcoólico. Ah, sim. Isso, que meu marido bebia muito, né? Ele sempre bebeu 10 anos de solteiro que ele bebia, mas sempre trabalhava tudo direitinho. Tanto que se aposentou. Nós casamos, tudo. Ele se aposentou por tempo de trabalho, sempre de serviço, né? Mas aí se aposentou, aí que ele se afundou na bebida cada vez mais, né? Sim. Aí eu escutei falando, já foi um vizinho meu que falou aqui, que aí na farmácia Tupan tinha esse remédio chamado catingueira para deixar de beber, né? Aí eu fui aí com meu filho, comprei meu remédio. Aí graças a Deus, faz 13 anos que ele deixou de beber, graças a Deus. Gente, é importante você tomar essa ação, essa atitude agora. Ajude seu ente querido parando com o catingueira anti-alcoólico, que são extratos fluídos descobertos na floresta amazônica. É maravilhoso, gente. A pessoa enjoa da bebida, né? E muitas pessoas falam que pararam com outras drogas mais pesadas. Então, aproveite que hoje a promoção é sensacional. 4228-1618, 4228. Esse é o telefone da Botânica Tupan. 4228-1618. Lá os consultores vão passar o WhatsApp da Botânica Tupan para vocês. São dois ou três WhatsApp. Aqui, mais um recadinho, gente, do Genivaldo. Então, você que está aí realmente com dívida na sua empresa, você que precisa de um assessor, o Genivaldo faz essa implantação no sistema de treinamento a funcionários, fluxos de caixa. Então, ele tem essa negociação de dívidas. Então, você pode ligar no 3062-9177. 3062-9177. O WhatsApp é o 999-410149. Maravilha. Já refeito, doutor Michael Vieira. Voltando aqui, passa seu telefone. Então, você que gostou do laser, né, entra em contato no 99156-3205, tá? Que eu vou te dar mais informações a respeito. Maravilha, gente. Aí, quem quiser ter dúvida, né, meu WhatsApp, então, se vocês têm dúvida aqui da entrevista aqui, o de hoje do programa, adiciona meu WhatsApp e eu vou tirar dúvida de vocês, ok? Eu sou o Fredo Antacli, é o 999-90-0619. Agradeço a todos e nós estivemos aqui com o programa no live hoje. Vou responder depois porque agora não deu para falar com os internautas, né? Mas agradeço a todos os internautas e, exatamente hoje, eu peço as minhas saudações, minhas condolências, né, que faleceu uma das maiores comunicadoras da Rádio Mundial. Eu tenho orgulho de falar que foi a Zíbia Gasparetto, uma das pessoas sensitivas, uma pessoa que realmente aprendi muito com ela, é uma pessoa que trouxe para nós, assim, uma vida diferente e ela vai continuar exatamente ali, na outra dimensão, trazendo para nós muita luz. Um abraço a todos, me despeço hoje de todos os ouvintes. Obrigado.